O melhor é se soltar, nada de passo é soltar Coladinho, repensa, vamos dançar separado Eu pra lá, você pra cá, vamos dançar separado Já disse Cecília, ele é tipo para de família separado Para de família separado Vamos dançar separado, já disse Cecília É tipo para de família separado Para de família separado Quem não dança, pega na criança Se não dança, não vai aceitar Não tem tropeço ou repleto Paga o preço ou brilhado Mas vamos assistir os dias de vista Agora a gente tem a hora fechando Vamos dançar separado pra um não pisado Vamos dançar separado, já disse Cecília É tipo para de família separado Para de família separado Vamos dançar separado, já disse Cecília É tipo para de família separado Para de família separado Minha vida viva, pois isso é uma alegria Minha estrela que brilhe ilumina o meu caminho É um pouco alimento, sustentador da esperança Não me mandou menos, só me mandou dança Não me mandou a sorte, me dei contato Meu bem querer Meu bem querer Vamos dançar Eu só gosto Sem viver Sem ter você Vou nem saber Meu coração Pra te abrigar Continuar mais E muito mais Do que você Que eu tinha possa imaginar A minha vida viva, pois isso é uma alegria A minha vida viva, pois isso é uma alegria Te dará paz Te dará paz E muito mais Que eu tinha possa imaginar Maravilha Maravilha, maravilha Partido alto Vai lá no Rio Salta a rede Uma boquinha, né meu?